O Ministério do Interior saúda o 11 de novembro, dia da Independência Nacional. Neste dia foi proclamada a Independência Nacional de Angola pelo saudoso Dr. António Agostinho Neto, primeiro Presidente da República de Angola, marcando assim uma nova página na história do povo angolano. Honra e glória aos heróis que deram as suas vidas para a libertação da opressão colonial com alcance da Independência Nacional. Comemoremos com júbilo, alegria e folia os 46 anos da Independência Nacional de Angola. Ministério do Interior, Governo de Angola.